A entrega foi nessa cerimônia que contou com a presença de secretários, lideranças locais e membros da comunidade no bairro São Francisco Xavier. A unidade de saúde da família foi construída pela administração municipal com investimento de um milhão de reais. Aqui irá trabalhar uma equipe multiprofissional que atenderá mais de mil famílias do bairro São Francisco e loteamentos vizinhos, através do sistema único de saúde. Aqui nós teremos médico todos os dias, dentista todos os dias e teremos farmácia também. Então será um posto de saúde de atenção básica, mas com todos os atendimentos. A unidade de saúde está pronta para atender a comunidade, mas entrará em funcionamento após a chegada dos profissionais convocados em concurso público. Aquilo que realmente foi o grande desafio dessas administrações, de todos os prefeitos, pelo covid, pela dengue, mas Deus deu força para que nós enfrentássemos, passássemos por isso. E hoje nós estamos contemplando mais um bairro sendo o 16º posto de saúde em funcionamento agora no município. A entrega faz parte do cronograma de reinaugurações, com entregas também nos bairros São Francisco da Bandeira e Marilda Galvã. São muitas obras da união nossa que tínhamos no município em prol da nossa população. Parabéns ao prefeito Carlinhos, parabéns a toda a equipe, parabéns à Câmara Municipal de Veraduque, que sempre apoiou nossos projetos para o crescimento do nosso município. Parabéns ao prefeito Carlinhos, parabéns ao prefeito Carlinhos, parabéns ao prefeito Carlinhos, parabéns ao fonts que Buzzão e Maríamos